Olá, crianças! Aqui é a professora Andrea, do berçário 2DE, junto com a professora Deyane, passando para dar um recadinho para vocês, que ia contar com muita saudade de vocês e que logo, logo a gente vai se reencontrar lá na creche. Hoje eu vou apresentar a vocês as nossas cantilhas de saudação, que são aquelas que a gente usa geralmente para começar um novo dia lá na creche. E eu vou apresentar alguns dos instrumentos que a gente usa. Na verdade, não são instrumentos, mas são objetos que a gente pode estar usando para fazer o acompanhamento com a cantilha, tá bom? Pode ser tampinha de amaciante, tampinha desinfetante, tampinha de garrafa, uma colher de plástico, um potinho e uma garrafinha de tente com grão. Gente, também aqui no caso estou usando a mesa. Vou cantar a primeira para vocês verem, tá bom? Bom dia, começa com alegria, bom dia, começa com amor, o sol a brilhar, borboletas na rua, bom dia, professor e coleguinhas, bom dia. Na próxima. Olá, como vai? Olá, como vai? Eu vou bem, quem? Você vai bem também. Legal, 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 legal. E a outra é o chocalipse do grão. Bom dia, coleguinha, como vai? A nossa amizade é demais. Paramos o possível, parecermos bons amigos, bom dia, coleguinhas, como vai? Bom dia, professora, como vai? A nossa amizade é demais. Paramos o possível, parecermos bons amigos, bom dia, professora, como vai? É isso, gente. Pesa pro papai pra brincar com vocês, utilizando os objetos que você tem em casa. Um beijo e até breve.